Fala galera, eu sou o Alan Corrêa e eu sou o Marcel Lobos e esse é mais um Papo Tec Doido. Essa semana a gente vai falar do Novo Senhor dos Anéis, a chegada da Nova Montana em 2023, os 40 anos do ET, tá velho hein? Tá vindo até vacaieiras e muito mais! E pra começar, a gente vai falar dos 40 anos do ET. Já é um senhor, já hein? Já é um senhorzinho aí, pra quem viu esse filme na juventude, né? Já tá velho! E pra quem viu na... Tá falhando o LED da ponta já? Já! Pra quem viu na Sessão da Tarde... Tá velho também! Que já estão fazendo 40 anos do filme e, pra quem é aqui de São Paulo, tá rolando uma exposição dos 40 anos do ET. Essa exposição tá acontecendo lá no Shopping Pátio Higienópolis. Boy hein? Boy! É, é um shopping page boy que fica lá na região do centro de São Paulo, assim... Centro não, né? É que tudo ali é perto, né? Higienópolis, centro, região tudo pertinho uma da outra, assim, perto pra São Paulo, né? São três estações de metrô de cada uma de distância, né? Se você for lá, esperando o que vai ser... Nossa, que exposição gigantesca! Não vai ser! Mas tem que pagar o meu ingresso? Tem! Putz! Não vai ser assim... Nossa, que coisa grandiosa! Assim, quando eu fui, o ingresso é inteira, tava 40 reais. Ah, né? É acessível, pô! Como eu sou estudante, eu... 40 anos, 40 reais! É! É mesmo, né? Um réu pra cada aninho do ET. Como eu sou estudante, eu paguei meia, acabou saindo por vintão. Aí, tranquilo! Só que, assim, pra quem gosta do filme, a exposição é bem legal. Você tirou umas fotinhos bacanas, né? Tirou? É, eu tirei umas fotinhos, eu fiz uns videozinhos, eu vou colocar aqui pra vocês verem mais ou menos como tá. A exposição em si, ela tem uma parte que tem vários cartazes de cada país que o filme passou, né? Então tem um cartaz da China, dos Estados Unidos, do Brasil... Cada um, assim, bem diferente um do outro, assim... O da China foi o que eu achei mais interessante. É uma arte toda com floral atrás, é bem diferente dos outros, assim, bem diferente mesmo, ó! É mesmo! E aí, na exposição tem essa parte, depois tem uma TVzinha que mostra cenas do filme, né? Do ET, caso você não tenha assistido, né? Tem umas ceninhas assim, ou caso você tenha assistido, de recordação, né? Aí depois você vai pra uma outra partezinha, que aí ali tem algumas coisas que representam um filme, né? Tem as estatuetas, quantas estatuetas ele ganhou do Oscar, você tem uma luva de beisebol, uma miniatura do ET com um menino na bicicleta... E aí você vai andando mais um pouquinho, aí tem mais alguns quadros, né? Do ET e quais foram as inspirações pra criar o personagem, né? E segundo o nosso guia, pra ser feito o personagem do ET, tiveram três celebridades que foram inspiradas... Aí o Spielberg pegou o rosto dessas pessoas, juntou... Cara, eles dizem que são os canos feitos pra pôr! E aí formou o ET. Assim, ele disse que uma delas foi o Einstein, né? Puxa, vida! Ah, depois que ele falou isso, eu não sei se foi o que ele falou, e aí eu comecei a olhar pro ET e falei assim... É mesmo, tem um pouquinho do Einstein. Ou foi só a minha cabeça me enganando, né? Aí depois que você passa pra essas partezinhas, você vai pra uma outra região que tem várias bicicletas... E aí você senta numa dessas bicicletas, coloca um VR... Puxa, vale a pena, da hora! Tem até um ventiladorzinho na bicicleta pra fingir que é o vento de você pedalando... Caramba! E aí nesse VR você recria aquela cena clássica, né? Que é você andando de bicicleta, aí tem um precipício e a bicicleta começa a voar... Aí você olha pro lado, tem a lua gigante do seu lado... Caramba! Tem a cidadezinha... Aí depois você vai, tem um ETzão pra você tirar foto, tem a bicicleta pra você tirar foto... Tem o quê? Um ETzão! É tipo uma versão dele, assim, desse tamanho, assim, gigantesca... E aí você pode tirar foto, assim... É bem legal pra... Você tem um filho, quer levar ele pra conhecer, é bem interessante... Não, o filho não vai ter nem aí, mas os velhos vão adorar... É, os velhos vão adorar... Os velhos vão adorar... E aí quando você sai da exposição, caso você queira, também tem uma... Uma bicicleta com um ETzinho na frente... Na cestinha? Na cestinha, aí você pode tirar mais uma foto pra lua atrás e tudo mais... Da hora! Assim, pra quem gosta do filme e quer reviver, né? Essa nostalgia, vale bem a pena... Assim, eu fui com a minha namorada e ela é fã do filme do ET... E ela, assim, amou, amou de paixão a exposição... Da hora, da hora! E fica a dica aí pra quem é fã do ET... A exposição, ela vai ficar esse mês inteiro, de setembro... Lá no Pátio de Anópolis... É só chegar lá... Você pode comprar se quiser o ingresso pra internet... Quando eu fui no sábado, não tinha fila, não tinha nada... Só cheguei lá e entrei de boa... Então, se você quiser garantir o ingresso... Compra pelo site e depois vai lá ver como que é... Falando em fantasia... Como você já viu aqui no vídeo anterior... Já saiu a spin-off de Game of Thrones... E agora tem a... Do Senhor dos Anéis... Muito bacana! Estreou na Amazon... Nessa semana passada, né? Eles lançaram dois episódios de uma hora, mais ou menos... E a série tá meio polêmica, né? Tem muita gente que, assim, colocou a avaliação negativa na série... Só que essas avaliações foram muito baseadas em alguns preconceitos de algumas pessoas... Um negócio bem chato de se falar, na verdade, né? Aí a Amazon até tirou pra você poder avaliar a série por um tempo... Justamente pra evitar esse pessoal aí que tá querendo colocar uma nota baixa... Por puro preconceito, porque... Mas qual que é o problema? Então... Muita coisa... Que não é problema, né? Então, o pessoal tá falando muito porque tem um elfo que é negro... E aí o pessoal tá caindo em cima disso... Falando que não pode existir um personagem assim... Eita... Só que... Nos livros de Tolkien ou coisas do tipo... Não fala se existe ou se não existe, sabe? É... Puro preconceito... Isso já aconteceu com o Senhor dos Anéis dos filmes mesmo, né? Na primeira trilogia... É... É que a internet não era que nem é hoje em dia, né? Mas na primeira trilogia... Quem era fã mesmo da obra caiu matando os filmes... Falaram que era horrível... Que... Tiraram várias coisas do livro... Que não estavam seguindo fielmente... E... Os filmes foi um puta sucesso, né? Ganhou... Inúmeros Oscars... E aí ele tá se repetindo isso de novo... Agora com o seriado... E pior ainda, né? Por uma questão tão idiota... Preconceituosa, né? Preconceituosa... Que o Elfo tem orelha pontuda... Ué? O Elfo não tem orelha pontuda... Não tem orelha pontuda... Como não? Ninguém reclama... Do mesmo jeito que não falam da cor da pele assim... É... Não tem nada falando que os Elfos tinham orelha pontuda... Mas... No livro não fala que tem orelha pontuda? Não... E todo mundo... Não... Tudo bem... Porque a gente já tinha essa ideia construída... Que Elfo tinha orelha pontuda... É... E tudo mais... Aí... Agora... Ninguém liga pra isso... Mas... Se é pra falar da cor de alguém... O pessoal já começa a se importar... Então... Aí tem essas críticas chatas... Eu assisti... Eu sei que a... A filmagem é linda... Não é uma pegada do filme... É linda pra cara... Gastaram muito dinheiro nessa série... Acho que é a série que mais teve investimento... Assim... De longe... É muito bonita a série... Vale a pena assistir... Tem algumas pessoas também que reclamam que... A Galadriel... Tá sendo uma guerreira... E que nos filmes... Ela... Era uma mulher sábia... Não sei o que... E o pessoal tem que entender que... A série se passa em outro tempo... Quando ela era muito mais nova... Ela era mais rebelde... Pra ser sábio tem que ficar... É... Assim... Claro que... Não é uma adaptação fiel... Tem algumas coisas que... Mudam mesmo na... Na série... Até que eles já tinham falado que... Devido... Ao tempo que se passa... Das coisas acontecendo... Eles tiveram que encurtar as coisas... Porque... Se não... Só os elfos... Tá na história... Todos os humanos iam morrer... Iam vir outros... Porque passam muitos anos... De todos esses acontecimentos... Então eles já falaram... Que ia ter uma reduzida nisso... E aí tem muita gente... Que tá batendo o pé nisso... Falando que não... A série tá errada... Tem que seguir fiel ao... Livro... Mas... Não... Mas tem uma solução simples pra isso... Só pra assistir... Pronto... É... Assim... Eu... Gostei... Eu tenho os livros... Eu gosto dos filmes... E eu gostei da série... Pra mim... Tá bem Tolkien... Tá bem aquele mundo de fantasia... Aquela inocência nos personagens... Sim... O vilão é vilão... O heróizinho é herói... Não é essas séries mais de hoje em dia... Que todo personagem é meio cinza... Não é vilão... Mas também não é bom... Tolkien é isso... Tolkien você tem quem é o vilão... Tem quem não é... Então... Pra mim... No meu gosto... Passou... Pode ter... Você aí... Deve ter assistido... Pode falar... Ah... Discordo com tudo que esse moleque tá falando... É... Deixa nos comentários... Pode discordar... É... Coloca aí o porquê você discorda com o que eu tô falando... Mostra pra mim aonde no livro fala essas coisas... Que eu vou lá e... Me corrijo... Mas... Pra mim... Tá tudo certo... Já... Aproveitando que tá nesse papo de... O que uma pessoa acha... O que outra não acha... Já vou emendar com outro assunto... Que... Polêmico... É... Polêmico... Teve uma pessoa... Que foi lá no Twitter... Não vou citar nomes aqui também né... Não quero processo... Eita nós... Foi lá no Twitter... Não vai falar que é o Carlos... Não... Não é o Carlos... Imagina... Que... Chegou e postou que... O laser do show do Alok... No Rock in Rio... Queimou a câmera do iPhone dele... Caramba... Só o dele... Só o dele... Tem... Trinta mil pessoas lá assistindo... Trinta... E... O show hoje meio que perdeu a graça né... Porque ninguém assiste o show... Fica lá pra filmar né... Fica lá pra filmar né... Eu assisto o celular de casa... Mas trinta mil pessoas com o celular erguido... E só o dele que queimou... Só o dele que queimou... E o melhor... O melhor de tudo... O melhor de tudo... É... Foi que o Alok... Foi e postou no Twitter... Perguntando pro cara... Se ele tava na tirolesa... Porque os lasers... Estavam apontados pra cima... Então não tinha como queimar o celular... De uma pessoa lá embaixo... Filmando né... Mas... Assim... Existe a possibilidade de um laser queimar uma câmera? Existe... Existe... Mas tem que ser no momento exato... Na obturação certa... É... Tem que ser muita... Muita sorte... E o laser tem que ficar lá... Apontadinho né... Não é só... Ui passou queimou... Até que... Existia um medo que o pessoal tinha antigamente... Quando... Ia fazer foto em balada... Que... Você nunca podia apontar a câmera... Pra onde tava os lasers da balada... Porque dava medo de queimar a câmera... Ah... Tinha... Essa... Esse mito né... Pra quem tirava foto em balada... Aí tá dando esse bafafá... Que o cara tá falando que queimou... E... Tem algumas pessoas falando... Que na verdade o Alok... É... Foi contratado pela Apple... Então... Pra queimar... Todos os celulares... Ah... É... Aí fez sentido... Trinta mil pessoas... Só queimou de um... Pô... Não deu certo... Queimou... Só queimou de um... E aí vai ter que comprar um novo... É... Não deu certo... Infelizmente o laser não foi só forte o suficiente... Pra queimar de todo mundo né... Falando em teorias aí de conspiração... Tem um grupo... De hackers... Que disseram que conseguiram invadir o servidor do gov.br... E tão vendendo dados... De milhares de pessoas... Nossa... Aí tá meu dado lá também... Tá seu dado lá... Tem dado em casa? É... Tem no gov... É interessante... É... Ju... Até perder o... Até perder o texto né... E os caras eles tão... Tão tentando vender essa... Esse pacote aí... Por aproximadamente 85 mil dólares... O que daria mais de 400 mil reais... Né... Mas é bem provável que isso tudo seja mentira... Deve ser dados públicos... Dados de alguma coisa assim... E... E... Bacana... Porque assim... Porque o cara é um hacker... Ele tá lá escondidinho e tudo mais... Você vai lá um... Um tontão... Achando... Ah... Vou pegar um monte de informação... Compra... Né... Pagar essa... Essa bolada... Se ele receber saudado público... Ele vai reclamar pra quem? Se ele não sabe quem que é o cara... Né... Vai fazer um BO... Vai... Vai... Vai lá no PROCON... Ô... Comprei que não devia comprar... Um monte de gente aí... Me enganaram... Me enganaram... Tem um tijolo na caixa que eu faço... Tem muita gente falando que pode ser verdade... Porque esse grupo... Já é um grupo conhecido... Que já fez outras invasões... Então... Assim... Se for mentira... É... Eles vão acabar se queimando né... Eu acho que eles não vão querer se queimar... Uma coisinha besta né... 400 mil reais... É... Você pega só o dele... Não pega o meu não... Deixa o meu lá quietinho... Não precisa divulgar nada... Já invadiram o meu Instagram... Recuperei... Né... Tentaram invadir minhas contas de banco... Não dei nada... Não... Mais um só aí... Nunca... Nunca invadiram o meu Instagram... Nunca invadiram o meu banco... Então ó... Continua... Até agora... Continua focando do Alan... Eu tô aqui ó... Não... Não compartilho dessa opinião... Ó... Seu Hack... Pode ficar aí tranquilamente... Eu duvido... Pode vender de todo mundo se quiser... Deleta o meu só lá... Mas vende do resto também... Tô... Tô... Tô de boa aqui... Falando em tecnologia... A gente tá... Próximo... De ter... De conhecer né... A Nova Montana 2023... A GM tá anunciando novidades de pouquinho em pouquinho... Deixando aí quem... Quem gosta de carro meio... Curioso e tudo mais... E essa semana... Eles divulgaram como é que tá sendo a criação... Né... Eles tão usando muita tecnologia... No desenvolvimento da estrutura toda... Tem um videozinho aí... Dá pra colocar? Vou colocar... Eles contam... Mandaram pra gente inclusive... Eles contam assim... Como é que tá sendo essa... Essa parte de produção e tudo mais... Confere... Bacana... Hoje... A GM se destaca pelas mais avançadas tecnologias... Super computadores e inteligência artificial... São ferramentas fundamentais... Para criarmos os melhores carros da categoria... As picapes mais avançadas... São também as mais resistentes e eficientes... E a primeira etapa do desenvolvimento... É toda virtual... São milhares de simulações... Incluindo as estruturais... Tudo para garantir... Que a nova Montana... Tenha conforto de carro de passeio... E a versatilidade de uma verdadeira picapa... Então assim... Disso tudo... Uma coisa que eu achei muito legal... É que... Você usando a tecnologia... Diferente do que fazia no passado... Que você pegava lá... Vai... Fazia dez protótipos... Dava na mão de engenheiros... E de motoristas e tudo mais... Só que... Puxa... Nesse desenvolvimento... Tem algumas falhas... Deixa alguma coisa passar... Enquanto no computador... Não... Ele acusa ali... Tudo bonitinho... Então eles conseguem simular... O que aconteceria na vida real... No computador... Com custo muito mais baixo... Muito mais baixo... Não... Estão ficando muito mais a parada... Um carro popular... Hoje em dia... É o preço de uma Ferrari... Digamente... Não tem carro popular mais... Não existe mais... Mas... Enfim... Aí... Os caras mandam o negócio... Você zoou o bagulho, mano? É... Aí os caras não mandam mais... Não mandam mais... A gente recebe... Aí fica zoando... A falar do supercomputador deles... Tá jogando Forza... Nesse supercomputador deles... É... Ia ser legal, hein? Se eu não me engano... Eles conseguiram já rodar... Mais de quinze mil testes... O que daria ali... Somando tudo... Quase quinze milhões de quilômetros rodados... Nossa... Imagina pra pegar... Um monte de veículo... E tentar rodar toda essa quantidade... Fora... O custo gigantesco que ia dar, né? É... Gasolina pra todo esse veículo... Pneu novo pra esses veículos... Tempo de funcionário... Pra testar tudo isso... É... E fora que o cara teria que estar sempre atento, né? E ao contrário da pessoa que falha... Que olha o cachorro na rua... E esquece de olhar o barulhinho que tá aparecendo lá... O computador ele tá ali o tempo todo... Da alerta, né? Sim... Então é bem legal isso... E o bom disso... É que também com essa redução do custo... Nos testes... Eles podem pegar cada vez mais tecnologia... Nos carros, né? Isso aí... E pagar melhor aos executivos... Que não deve ganhar muito, né? É... Deve ganhar pouquinho... O que eles podiam fazer também... É pagar a gente, assim... Pra falar do carro, às vezes... Se quiser convidar a gente... Quando lançar... Pra fazer um teste, assim... A gente não é nenhum supercomputador... Mas eu aceitaria, assim... Eu vendo... Eu vendo espaço aqui fácil... O Alan não gosta muito disso, mas... Fala comigo... Aí aparece só metade do vídeo... E essa nova Montana... Assim... Pra vender meu jabá mesmo... Eita mesmo... Ela já tá vindo... Muito focada em segurança... De fábrica... Ela já vai vir com seis airbags... E... Estão até colocando uma tecnologia... No capô... Que vai amortecer... Impactos... Assim... Protegendo até alguém... Caso... Você atropelhe o pedestre... Que ótimo... Assim... Vem com uma almofada... A melhor tecnologia... Pra proteger o pedestre... É não atropelar o pedestre... É não atropelar ninguém... Assim... Viu o sinal vermelho... Para... Na verdade... No amarelo... Muita gente não sabe... Mas quando o sinal fica amarelo... Não significa que você deve pisar... Para passar a gente... Foi em cabeça vermelha... É sim... Você já vai reduzindo... Pra... Já te avisar... Ó... Vai chegar o vermelho... Você reduz... Se você ver alguém na faixa de pedestre... Você para... Deixa a pessoa passar tranquilamente... Viu... Um motoqueiro... Não fecha... Vai de boinha... Assim... Essa tecnologia já existe... Chama... Bom senso... Bom senso e direção defensiva... Assim... PP1... Não dirige... Pede o Uber... Mas... Eles estão querendo colocar isso também... Pensando... Caso você não siga nada... Dessas recomendações... Que você aprende... Lá... Quando vai tirar... A carteira de motorista... Caso você não siga elas... Você já vai ter essa proteção nova... Na Montana... Que... É muito bem-vinda... É... Proteção sempre é... É o Volvo... Daí para provar isso... Carros da Volvo... São incríveis... Para essas segurantes... E uma outra tecnologia... Incrível... Incrível mesmo... Que você não pode deixar passar... De jeito nenhum... É... Dá um like... Nesse vídeo... Eita... Se inscreve no canal... Até eu caí nesse... Nesse... Clickbait aí... Coloca um comentário bom... Comentário xingando... Não importa... O que importa é você comentar... Interagir com a gente... Isso... Fala o que ficou ruim... Eu sei que você vai reclamar... Nossa... No vídeo passado... O áudio estourou um pouco... Estourou... Desculpa... A gente não viu... Só viu no final... Mas ó... Deixa aquele like... Inscreva-se... Se você quiser... Pode dar até um amei no vídeo... E... Não... E se a pessoa for melhor ainda... Você pode ser membro... Do canal... Assim... Custa um tequinho de nada... Você não vai ganhar nada por isso... Porque a gente até agora... Não pensou em nada... Mas... Olha o sorriso que o Alan tá... Você vai deixar a gente feliz... Eita... Fechou? Bom... E o teste da semana... É isso aqui ó... Conhece? Não... Você que gosta muito da... Pepsi... Isso aqui eu comprei lá na... Shopee... Ou foi no Mercado Livre... Não lembro... Mas é... É gringo... E a ideia dele é o que? É que você transforme a sua latinha... Num copo... Então você vai... Abrir aqui assim... Não... Deixa eu lembrar como é que é isso... É tão fácil de abrir... Que nem ele tá conseguindo... Te caiu no chão... Quebrou... Então o que você vai fazer? Você vai... Apertar... Tem um botãozinho aqui ó... Apertou... Levantou... Tá vendo? Aí aqui ó... Tem um monte de... Faquinha... Redondinha... Você vai encaixar na latinha... Apertar assim... E girar... Algumas vezes... Ele vai cortar isso aqui... E vai virar um copo... E vai virar um copo... Coloco ela aqui... Aperto... E gira... Nos dois lados assim... Isso... E aí bacana para caramba calma e agora aprendeu na outra vez eu já tinha caído tudo olha mas aí a ideia é abrir para tomar funciona puxa lá ó que bacana a tampa só ficou para dentro né mas mas não fica afiado aqui não dá para tomar é a tomar tomar ó testado e quase aprovado quase aprovado assim uma nota de 0 a 10 um e meio não 3.25 se alguém quiser comprar isso aí tem o link aqui na descrição para comprar eu vou te mandar o vídeo do produto a menina faz bonitinho então eu sou eu então com mais uma incrível decepção eu fico por aqui tchau tchau valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí